O suspeito que tentou explodir um caminhão de combustível perto do Aeroporto Internacional de Brasília será indiciado por porte e posse ilegais de armas, além de crime contra o Estado Democrático de Direito. As informações são do delegado-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, Robson Cândido. De acordo com o delegado, o homem declarou ser apoiador do presidente Jair Bolsonaro e de participar do acampamento em frente ao QG do Exército na capital federal. O homem de 54 anos se chama George Washington de Oliveira Souza e é empresário no Pará. Junto com ele, a polícia apreendeu ao menos cinco explosivos semelhantes ao usado no caminhão, além de um fuzil, duas espingardas, revólveres e mais de mil munições. Ele estava em uma caminhonete, carro próprio e trouxe os armamentos por lá, mas as emulsões explosivas foram encaminhadas para ele posteriormente. Ele será investigado também quem enviou, mas de antemão elas são oriundas de pedreiras e garimpos do Pará. Mas iremos investigar essa conexão, afirmou o chefe da Polícia Civil do DF. No sábado, a polícia militar afirmou ter interceptado o artefato explosivo. De acordo com a corporação, o motorista do veículo percebeu que uma caixa com o objeto explosivo havia sido colocada dentro do caminhão. Pelo menos uma coisa é certa em toda essa história. O presidente Jair Bolsonaro não pode ser responsabilizado pelos excessos de quem quer que seja.